Segurança, saúde e educação foi o mote de mais uma semana interna de prevenção de acidentes, a CIPAT Unicamp. Formação continuada e condições seguras para todos que utilizam os espaços universitários foram temas abordados por especialistas da Unicamp e de instituições convidadas. A organização é da CIPA Unicamp Central, Limeira, Piracicaba e da Foncamp. A CIPA este ano está preocupada também com os alunos da universidade, nós queremos uma prevenção para toda a comunidade e nesse ano a gente está trabalhando com uma proposta também de formação na gestão da qualidade nos laboratórios de pesquisa, ter todo um processo de trabalho onde as pessoas tenham, os alunos, os docentes e a comunidade possam ter a sua prevenção assegurada. Nós temos trabalhado com uma ideia de interação, ou seja, juntar os diferentes atores que constrói a universidade para juntos construirmos uma Unicamp melhor e mais democrática. A CIPA é fundamental pelo seu próprio objeto de trabalhar na prevenção das ações de acidente com a nossa comunidade. Então, sem a prevenção e sem uma prevenção que não fique nela, mas que busque também o desenvolvimento universitário, não seríamos a Unicamp que somos nesses 50 anos. Então, é fundamental esse evento, a CIPA é um espaço importantíssimo para a construção da Unicamp que temos. Quase 500 inscritos em mais uma semana de prevenção de acidentes aqui na Unicamp, mas o evento vai muito além disso. Temas como cultura, qualidade de vida, saúde mental estão no escopo dessa programação e também nas atividades da CIPA ao longo do ano. A palestra de abertura foi do médico Jamiro Vanderlei, da Faculdade de Ciências Médicas, sobre como manter a saúde mental. Fala, por favor, do equilíbrio. E esse equilíbrio vai dizer respeito à sua atitude em casa, no ambiente de trabalho, os fatores de risco. Quando você está com a cabeça no outro lado, você pode se acidentar porque você está pensando em outra coisa. Mas, principalmente, como é que você preserva o seu equilíbrio e o seu corpo físico? Porque as coisas da cuca repercutem na parte física. Então, a gente vai dar umas dicas de como é que você pode repensar um pouquinho. Às vezes, dá muito valor para uma coisa que é simples e faz aquilo um cavalo de batalha e quem paga o pato é o corpo físico de cada um. Então, que a gente possa aprender um pouquinho a conviver melhor com você mesmo e com os outros também. Você pode adiantar algumas dicas para a gente? Nossa! Primeira coisa é você fazer uma revisão do que você dá importância. Às vezes, dá importância demais algumas coisas que não estão na sua alçada. Por exemplo, você fica imaginando um emprego melhor, então uma viagem, alguma coisa assim. O que você tem feito para isso? Qual é o planejamento que você fez? Você quer que caia de uma hora para outra no seu colo? Você está se investindo nisso? Ah, meu corpo está muito ruim. Você faz uma atividade, você caminha, você mantém a sua carcaça em dia? E não é só a carcaça física, como é que andam os seus pensamentos? Quanto a coisa antiga que você fica ali amargurado, repensando, coisas que já foram, e você continua se machucando com isso. Então, que você comece a fazer um balanço da sua vida e construa daqui para frente. E, seguramente, você vai ter uma vida muito mais tranquila e, pelo menos, mais feliz. Satoshi Kitamura, do Departamento de Saúde Coletiva da FCM e diretor da Divisão de Saúde Ocupacional da Unicamp, falou sobre os fatores que interferem na geração de uma doença ocupacional. Hoje em dia, a gente acha que cada trabalhador, cada pessoa é responsável pela sua saúde. Você deve fazer os seus exames de periódicos com o seu médico, com o seu ginecologista, por exemplo. Você cuida da sua saúde. Não espera que os outros venham falar, escuta, está faltando você ir para o médico. A gente espera que o trabalhador também migre para esse tipo de sentimento. Então, não é bem uns cuidando dos outros. É um cuidando de si próprio e dos outros também. Há muita importância, muita necessidade de uma colaboração sempre. Na vida da gente, a gente vive em comunidade. A gente vive mostrando para o outro e o outro mostrando para a gente. A gente aprende todo dia. É mais ou menos esse tipo de colaboração, esse tipo de espírito que deve prevalecer, tanto na prevenção de acidentes, quanto na prevenção de doenças. Um dos focos da coordenação da CIPA neste ano é a ergonomia. O tema vai ser ampliado em um curso de capacitação de funcionários. Mauro Terezo, especialista na área, explica. Se a gente for olhar a ergonomia da etimologia da palavra, ergonomia significa estudo das normas que regulamentam o trabalho. Estudo do trabalho, assim a gente pode dizer. E a ergonomia, por se tratar de uma ciência relativamente nova, ela está inserida numa multidisciplinaridade que conta com a colaboração de diversas outras disciplinas, que são muito úteis para a gente conseguir compreender o trabalho a partir de diferentes perspectivas, com a finalidade de poder transformá-lo para melhor. Ou seja, conseguir melhorar a eficiência do trabalho, ao mesmo tempo garantindo segurança e saúde aos trabalhadores. Estudos mostram que conceitos de ergonomia são importantes para a avaliação mais precisa de acidentes de trabalho. O acidente tem uma causa sistêmica, então você precisa olhar para todo o processo que estava atrás, quais eram as causas latentes para aquele acidente ter acontecido. e nisso os conceitos de ergonomia ajudam muito a gente para ampliar essa visão, esse olhar. A partir do momento que nós conseguimos enxergar tudo o que envolve no trabalho, quais são as mudanças, qual é a variabilidade que tem naquela atividade de trabalho, o que a pessoa precisa desenvolver, quais são as tarefas que foram prescritas para ela fazer aquela determinada atividade, entender toda a situação de trabalho, tudo o que está por trás daquele trabalho, aquela forma de organizar aquele trabalho. Isso são conceitos que a gente retirou da ergonomia, para poder entender por que aconteceu aquele ponto X que desencadeou um acidente ou um incidente. Quando você vai trabalhar, você enfrenta dificuldades, você encontra variabilidade nas situações de trabalho, dos equipamentos, das máquinas, das pessoas. Especialmente hoje aqui no tema que iremos abordar, com pessoas que lidam com pessoas, enfermeiros no caso, os pacientes são seres vivos, que não se comportam da mesma forma. Então é impossível a organização do trabalho prever tudo. Então existe a necessidade dos indivíduos tomarem decisões, usarem a sua inteligência, a sua experiência de trabalho, para fazer o trabalho bem feito. Um ponto principal é criar espaços de discussão, onde os trabalhadores possam conversar sobre as dificuldades que eles têm no trabalho, e essas dificuldades podem ser de natureza bastante variada, mas se eles puderem discutir sobre isso, inclusive com os próprios gestores e entre os pares, para solucionar essas dificuldades, e que essas soluções que eles elaboram possam ser implementadas, eu acho que esse é o maior ganho que um gestor pode ter com a sua equipe. O público também acompanhou a exposição sobre sistemas de qualidade para laboratórios, tema de curso para cipeiros da Unicamp, previsto para o segundo semestre deste ano. A parte da segurança é um dos componentes de um sistema de gestão. Toda vez que a gente fala em laboratórios, a gente pensa primeiramente em segurança, mas o sistema vai um pouco além, ele trabalha de forma preventiva e proativa para que a segurança seja mantida, os resultados sejam mantidos, e as pessoas trabalhem focando a missão que é gerar os dados e dar suporte à pesquisa. Cipeiros presentes no evento falaram sobre a experiência de atuar na cultura de segurança. Eu estou começando agora, foi uma experiência que já me falaram, eu vim conferir, fui eleito pelo meu setor lá, para poder representar a CPO, e estamos aí, estou num grupo de mapeamento de risco também, com experiência para mim está sendo muito boa, e eu vou me enganjar mais se der para o ano que vem continuar na CIPA. A gente segue normas colocadas pela Unicamp, e seguimos as ações determinadas pela CIPA central, como combate à dengue, instruções a alunos e docentes, quanto a equipamentos de segurança, individuais e coletivos. E você vem sempre desse Pátio? O que você está achando? Tenho vindo sempre, muito interessante, os temas abordados são bastante atuais e necessários, para o conhecimento e evitar causas de acidentes, principalmente também prevenir doenças mentais e ergonômicas, que têm sido bastante debatidas ultimamente. A RTV Unicamp acompanhou os melhores momentos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes 2016. O evento fez parte da programação dos 50 anos da Unicamp. Lembrando que você pode entrar em contato com os nossos cipeiros por meio do site cipa.unicamp.br. Nos vemos no próximo RG Especial. RG Especial.